A Mega Loja Queres chegou nos ingleses, inaugura neste sábado, às nove e meia. Rodovia João Galberto Soares, ingleses do Rio Vermelho. Smartphone 128GB de memória, só 699 reais. Varal de chão, apenas 49 reais e 99 centavos. Mega Loja Queres ingleses, inaugura neste sábado. Travesseiro, só 10 reais. Móveis, eletros e uma ampla linha de bazar e decoração. Mega Loja Queres ingleses, tudo em um só lugar.